Oi pessoas incríveis, olha só gente, eu estou voltando a treinar com o Adriano Pra quem não sabe, o Adriano é um personal que estava me treinando lá no finalzinho de 2021 Ele não chegou nem, nós não fizemos nem dois meses de trabalho porque aconteceu alguns imprevistos E aí nós não continuamos, né? Mas agora em março de 2024 o Adriano vai voltar a me treinar Gente, que bacana, dois meses, dois anos e três meses, após dois anos e três meses nós voltamos com o projeto E olha só gente, eu vou tentar colocar aqui no canal pra vocês, no meu Instagram, pra quem me segue no Instagram Eu vou colocar pra vocês o meu dia a dia, a alimentação, os meus treinos, nesse projeto que nós vamos fazer Qual o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é melhorar a minha massa muscular das pernas Porque eu tenho lifedema e limpedema nas pernas e também treinar o corpo inteiro Diminuir a porcentagem de gordura e também melhorar a massa muscular Então o objetivo é esse, né? E ali o Adriano, em todo esse processo, né? Esse projeto, o Adriano vai passar dicas pras pessoas que querem emagrecer Que era o meu caso, quando eu pesava sempre 37 quilos Então vai ser bem, bem bacana esse projeto Mas eu conto com vocês pra me ajudar a compartilhar esses conteúdos Curtir, comentar, pra que eu possa ajudar também outras pessoas Que possam ter uma qualidade de vida e emagrecer de uma forma saudável e natural E principalmente, vocês que me acompanham aqui há tanto tempo, de uma forma definitiva E pra me ajudar nesse processo, eu conto com Não pode faltar proteína, gente Como é que eu vou conseguir manter massa magra, adquirir mais massa magra Se eu não tiver uma proteína de qualidade, não é verdade? E nessa correria do dia a dia, tem que ter uma proteína já bem, bem, bem organizada Então eu indico pra vocês a proteína da Hype, que é da linha Hype Eu indico pra vocês, o link vai estar aí pra vocês adquirirem E aí, vou mostrar como é que tá a minha alimentação, usando essa proteína maravilhosa E aí vocês vão me acompanhar, acompanhar o Adriano nesta jornada Vem comigo que agora nós vamos fazer a avaliação Olha aí, ele tem de novo, Adriano Vem, vem Né, Adriano? Aqui vai treinar Bom, gente, voltamos depois de dois anos e três meses, né, Adriano? Mais ou menos A avaliação física, ela dá um norte pras pessoas quando elas querem entrar numa academia Por algum outro tipo, né? Seja emagrecimento, seja aumento de massa particular Então precisa fazer essa avaliação pra que a pessoa saiba Principalmente o profissional ficar cuidando desse aluno Saiba pra onde vai levar essa pessoa, né? Então o que que abrange a avaliação física primeiramente? É a avaliação ultrapométrica E o que é isso? São as medidas, né? Medidas de circunferência, medidas de porcentagem do corpo cultural B, altura, as bases No meu caso, faz uma complementação, né? Sobre a agilicose das pessoas A pressão alta E como é que tá, né? A oxigenação Então precisa ser feito esse tipo de colher esses dados Pra ver como que a pessoa tá no momento Pra daqui a três meses Ver como que ela vai estar Ver o progresso da pessoa, né? Embora isso, tem a parte de VL2 máximo O teste de VL2 máximo Que é feito na esteira Pra saber o quanto de oxigênio a pessoa capta durante o exercício E com esse dado Eu sei quantas vezes por semana a pessoa precisa treinar Quantas quilos caloreira ela vai perder por dia E por semana também, né? E depois tem o teste de... Teste preditivo de 1RM Que é na musculação, tá? Depois tem o teste de resistência também Que é na musculação Então colhe todos esses dados E faz toda essa avaliação física Pra montar um treino específico Pra uma pessoa de acordo com o objetivo No caso de prevenção Agora vamos lá Para a avaliação Vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto